E aí rapaziada, só passando aqui pra lembrar rapidinho Que essas partidas que vocês assistem aqui São pelas as lives lá que eu faço lá no Face Primeiro linkzão aí Bora que bora Tendo atrasado Tem dois caras aqui Caralho, eu vou cair embaixo do prédio Acho que eles vão cair em cima Não, passou direto Tá porra Caralho Porra é essa? Caralho E essa gasolina indestrutiva Vocês viram? Sérgio Freire explodiu lá Cara, mano, eu não gosto de trocar nesses prédios, sério Não dá, velho Me dá agonia trocar tiro naquele lugar Voltou a gasolina Explodiu o bagulho agora há pouco E tá aí Cara, eu vou fazer muita pilantragem agora, mano Tem mais duas aqui Mais duas aqui Só atirar Só atirar, pum Um tirinho vai explodir todas Empolgante Tipo, meio que fica um bagulho em cadeia, tá ligado? Uma explosão em cadeia Você liga, você liga, você liga O problema é ele não vir, né? Ele acha que eu tô no último Explodiu todas, ó Explodiu essa, essa, essa daqui Não sei por que que não explodiu, cara Falei, né? Eu falei Que eu ia fazer uma explosão em cadeia O bagulho só ia explodindo como, pique? Que nem... Efeito dominó, tá ligado? Eu nem precisaria atirar nele, pô Porque, tipo assim Ele tomou dano de duas gasolina Ai, ai Se fosse comigo eu parava de jogar Eu xingava tudo Falava, ah, não, velho Pelo amor de Deus Tô bem doente, mano No lugar dele eu ficaria muito puto, cara Mas como que eu não tô no lugar dele? Não adianta Você quer acertar mais isso, né? Você acerta o primeiro capo E não acerta mais E lascou-se Foda-se O cara acerta um capo E erra do resto Aí é complicado Desse jeito eu não vou matar, não Pá, porra Ave Maria Doido Pá, porra Que isso, meu? Ave Maria 3xzinha tá ruim Gabriel Felipe Gabriel Felipe explodiu o like Ah, acertei dois capos nele Ele não caiu, meu Ai, ai, ai Quer cair não, é? Ah, mano Essa safe é muito ruim, cara Péssima pra mim, mano Morreu a missão do desafio Ah, mano Por hora, meu pneu? Nada, mano Aí não Fudeu Apesar que esse Não Essa Vou pegar aquela combi Próxima safe dói Acho que eu morro pro gás Pior que, mano É muito ruim o lugar Pra mim estar de combi, velho Isso que é foda Ó, a safe que eu falei Nossa, moleque Tá doendo, hein? Mas dá pra chegar assim Ah, mano O cara me fodeu Estourando bug, velho Eu tava do lado de um carro ainda, mano Dá pra chegar assim Cara, eu vou pegar aqui Caralho, filha da puta, meu Foda-se, eu vou pegar aqui A falta de carro agora vai me enfear Cara, mas o cara ali Tá muito bem, mano O cara que me deu capa Da, da, da Da cara silenciada, velho Esse moleque me lascou total, velho Cara, dá pra mim pegar o bug E meter o louco, mano Na moral Acho que eu consigo pegar o bug E meter ali, ó Mas não precisa ser agora Dá pra mim fazer isso depois Esse cara tá tudo no aberto E eu tô safe aqui, tá ligado? Acho que eu sou a única construção safe que tem Então, eu vou ter que comer direita mesmo Fazer o que eu falei Jonathan Rangel explodiu o like Falca só Inscreva-se Falca só A Von Coa Fazer o sol Veja Fazer o sol Acabo Fora boosting Me Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já pode digitar o nomezinho do Pokémon aí. Sei lá. Pikachu. Vai. Não foi? Ah, não. A primeira Pokébola não foi, rapaziada. Vamos fazer o teste aí com a segunda. Essa daí não... Ah, a segunda também não foi. Mas a terceira não tem erro, tá? Já que a terceira não tem erro... Tá ligado, ó. Daquele jeitão, ó. A terceira não tem erro, pô. Se a primeira não vai, a segunda também não. A terceira vai, né? Tá ligado. Eu ganhei jogar na inteligência, pô. Pena que eu não bati a meta, que era pra bater batida de kill, né? Mas... Tem que jogar na mente, pô. O cara no morro morreu, pô. O cara da carnavia de silenciada morreu. Ele morreu um pouco antes de eu entrar no bug. GG.